Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta, ele pensou e lançou mais um, caralho Vem com DJ NPSIZE que ele é mó piranhão Vem com DJ NPSIZE que ele é mó piranhão Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na você Ele te bota soca, 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 Se quiser tocar, se quiser tocar, se quiser tocar Nem pensar de lançar mais uma, cara Ele te bota soca, soca, sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 soca Sem nem ter preocupação Ele te bota soca, 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 soca